Quem disse a estrela o caminho que ela há de seguir no céu a fabricar o seu ninho? Como é que a ave aprendeu? Quem diz a planta floresce e ao mudo verme que tece sua mortalha de seda, os fios quem nos enreda? Ensinou alguém a abelha que no prado anda zumbir, se há a flor branca ou a vermelha, o seu mel há de ir pedir? Que eras tu, meu ser, querida, teus olhos a minha vida, teu amor, todo o meu bem? Ai, não modice ninguém. Como a abelha corre ao prado, como no céu gira a estrela, como a todo o ente o seu fado, por instinto se revela. Eu, no teu seio divino, vim cumprir o meu destino. Vim que em ti só sei viver. Só por ti posso morrer.